Bom, e olha só quem está de volta, mais uma vez eu tô aqui falando de Kimi Zero, só que dessa vez da sua parte 3, que é do garoto que foi desafiado a se declarar pra garota que ele gosta, e ela não só aceitou a declaração dele como pediu em namoro, só que essa união dos dois não tá sendo tão simples, porque tem gente que quer atrapalhar, mas o que eu não esperava era a própria irmã da Runa tentando sabotar o namoro dela. Este elemento cara de pau! E hoje eu vou continuar exatamente de onde eu parei, que foi quando a Kurosi ela deu em cima do Ryuto, mas se você perdeu as partes anteriores, eu vou deixar no comentário fixado a playlist completa caso você tenha perdido algum vídeo, beleza? Agora se liga que essa parte, ela tá muito boa, e depois que a suposta Runa fala o que queria fazer com o Ryuto, ali mesmo no armazém da escola, a princípio o Ryuto até que ele acreditou porque tava tudo escuro, e pela silhueta realmente parece bastante com a Runa, até mesmo quando ela tava bem próxima, ele ainda não tinha percebido. Foi só no momento que ela abraçou ele que o Ryuto pensou mais ou menos assim, Espera, tá estranho isso aqui, porque ela já me abraçou e tá meio esquisito. E foi só aí que ele percebeu que não era a Runa, e sim a Kurosi. E essa parte, ela foi simplesmente bizarra, porque logo em seguida, a Kurosi fala que tava disposta a fazer com ele mesmo naquela situação, só que fingindo ser a Runa. Sério, essa garota, ela é simplesmente intancável. Mas o que o Ryuto queria saber mesmo por que ela tava fazendo aquilo? Será tudo isso porque ela odeia a Runa? Só que ela fala que não era por isso, e ela realmente queria fazer com ele. Mas o Ryuto, ele rejeita a Kurosi pelo motivo dele não querer magoar a Runa, muito menos trair ela, tá ligado? E também era por conta de outro motivo que ele estaria sendo injusto com ela. Até que teve um momento que eles foram obrigados a fugir pela janela, porque tinha passado do horário e a escola já tava fechando, e o guardinha, ele já tava indo por ali. Então depois disso, eles foram conversar em uma praça, e o Ryuto pergunta pra ela se ela traiu ele pra lá pra se vingar da Runa. Só que ela fala que não é nada disso, ela realmente tá gostando dele. O que, sinceramente, dá muita vontade de mandar ir pra aquele lugar. O cara se declarou pra ela no passado, foi rejeitado e seguiu com a vida. E agora que ele desapegou dela, ela vem com esse papinho, aí é de fudê. Tô tentando ser uma pessoa menos triste, e tentando não achar tudo uma bosta, mas isso aqui, isso aqui me faz querer cometer um crime. E a desculpa que a Maria dá pra isso, é que ela começou a gostar dele depois daquele dia que ele rependeu ela. Como ele foi o primeiro garoto a fazer aquilo, meio que despertou o interesse dela. Já que o Ryuto, ele foi o primeiro garoto a confrontar ela. O que se para pra pensar, Kurosi, ela parece mulher de bandido. O cara no passado foi todo fofo com ela, e ela rejeitou. Agora só de cagar pra ela que ela se apaixona. Vai entender uma maluca dessas? Mas a Kurosi, ela tem consciência que mesmo que ele tivesse feito aquilo, no fim das contas, isso não ia adiantar nada, porque a Runa ainda seria número 1 dele. E ela sabe que isso que ela fez é errado, mas ela não conseguiu evitar. Então ela começa a falar que é a primeira vez que ela se apaixona por alguém, e é rejeitada. E ela não fazia ideia que era tão doloroso assim. O que ela até passa a entender o que o Ryuto, ele sentiu na época. Ela até chegou a pedir desculpas por ter feito ele passar por isso. Ela não fazia ideia que isso machucava tanto, tá ligado? Só que o Ryuto, ele não queria ser gentil por educação, porque isso acabaria fazendo, ela se sentia ainda mais mal. Mas tem um momento que a Maria se encosta nele, e fala que não vai chorar por muito tempo. Ela só queria ficar daquele jeito por pelo menos 1 minuto. E até aí, basicamente de boa, o Ryuto acabou sendo gentil com ela. Ele realmente não fez nada de errado. Porém, a coisa ruim vem agora, porque quando corta pro dia seguinte e vai pra aula, ele fala que a Maria, ela não falou nada depois daquilo. Ele só espera que ela esteja bem. Só que ele não tava com tempo pra se preocupar com ela, porque ele tava pensando que ele ia contar pra Runa que ela foi a garota que rejeitou ele no fundamental. Só que ele demorou demais pra fazer isso, e acabou acontecendo uma coisa. Porque todo mundo tava encarando ele, e tava sussurrando mais ou menos assim. Caramba, eu não acredito que ele fez isso. Pois é, aquele moleque ele fez sim. É, realmente, eu não acredito que ele fez aquilo. Pô, fazer aquilo é sacanagem. Mas o que caralho que eu fiz? E quando eles vão pra sala, os amigos dele vão até o Ryuto, e perguntam dele se ele realmente traiu a Runa. Então foi quando ele mostrou o motivo dos boatos. Porque alguém tirou uma foto dele com a Maria na noite anterior. O que, sinceramente, não faz o menor sentido criar um boato a partir dessa foto. Porque, olha isso, eles não estão fazendo nada demais. Mas o Ryuto, ele vai conversar com a Kurosi, e ela fala que não fez isso. Ainda mais depois que ela foi rejeitada, porque, segundo ela, a Kurosi ainda tem orgulho próprio, tá ligado? E ela também fala que não vai mais entrar em contato e vai bloquear ele. Mas foi quando tocou o sinal e eles vão voltar pra sala. E foi quando a Maria fala que talvez se ela tivesse aceitado a confissão dele, naquela época, né, então era muito provável que eles estivessem juntos hoje. Só que não adianta ficar pensando nisso agora, né, até porque passado é passado. Só que quando eles estavam saindo da sala, foi quando eles topam com a Nicole e com a Runa. E elas ouviram parte da conversa e a Runa acabou deixando cair o celular. E lembre-se disso, tá? Porque vai ser uma informação importante daqui a pouco. O lance é que ela ficou em choque ao saber que a Maria, sua irmã, né, era a garota que ele se declarou na época. Então, do nada, o Ryuto pediu desculpas que a Runa tomou um susto. Porque ela ficou pensando, tipo, você tá pedindo desculpas pelo quê? Por acaso tem algum motivo pra isso? Só que ela foi embora e nem deixou o Ryuto explicar o que aconteceu. Ela tava tão abalada que ela nem juntou o celular. E quem fez isso foi a Nicole e ainda deu um tapa no Ryuto. Isso porque, supostamente, ele quebrou a promessa que ele fez com ela. Eu só me fodo nessa merda. E depois disso, meio que ficou uma bad vibes. A Runa nem foi pra sala depois daquilo, ela foi embora, tá ligado? E a Maria, ela realmente fez o que prometeu, ela bloqueou o Ryuto dos contatos. E a Runa realmente parece que ficou muito mal depois daquilo, porque eles já tão namorando há mais ou menos um mês e pouco. Que é o mesmo período que os namoros dela começam a dar errado. E por enquanto, meio que as coisas ficaram desse jeito. Só que tinha começado as férias de verão que o Ryuto, ele meio que ficou focado no curso. Ele queria muito se desculpar com a Runa e mandou várias mensagens. Só que nenhuma parecia nem como visualizado, tá ligado? Ele até chegou muitas vezes aí na casa dela. Só que sempre que ele ia tocar a campainha, ele acabava desistindo. Naquele momento, ele tava sem coragem de encarar ela, tá ligado? Então pra tentar esquecer essa situação, ele acabou focando nos estudos. Só que ao mesmo tempo que isso tava acontecendo, os amigos dele estavam indo pra praia. Só que os caras são tão nerds que mesmo na praia, ao invés deles aproveitarem, eles ficaram vendo a live do Alanzoca. Porque vocês sabem, né? Eles e o Ryuto são muito fãs do cara. Só que depois disso, eles foram comer alguma coisa, e acabaram vendo uma coisa sinistra. Meu Deus do céu, Berg! E foi no mesmo instante que o Ryuto recebeu uma mensagem. E eles mandaram uma foto da Runa com um cara bonitão. Mas calma, relaxa, eu sei o que você tá pensando. Não passou nem um dia, e ela já trocou de namorado. Mas relaxa, calma esse facho que não é nada disso. E daqui a pouco, tudo vai ser esclarecido. Porque o Ryuto, ele sai do curso, pega o metrô e vai direto pra praia. E ele sabe que ela tá em um restaurante chamado Luna Marine. E andando um pouco, ele descobre onde é o lugar, e ele vê ali a Nicole tirando algumas fotos com a Runa. E foi quando, nessa hora, a Runa acabou chamando o cara bonitão pra tirar foto também. E como o Ryuto, ele tava ali encarando o restaurante de frente, ele perguntou se o Ryuto queria fazer algum pedido. E foi só aí que a Nicole e a Runa perceberam a presença dele. E é então que o Ryuto começa a falar, né, que ele queria conversar com a Runa. Ele sabe que pode ser tarde demais, mas ele queria. O que o bonitão entendeu a situação, né, que basicamente o Ryuto era o namorado que a Runa tanto falava. Ele até fala mais ou menos assim. Caramba, você veio de muito longe. Ai, desculpa não me apresentar antes, mas eu sou Mau Kurosi, o tio da Runa. Então tudo foi só mal entendido, tá ligado? Porque o cara é o tio dela. Então eles iriam conversar com a Nicole, ela não queria nem saber o que ele queria. Ela só queria saber como que ele sabia que eles estavam ali, porque dependendo da resposta, ela ia bater nele de novo, só que dessa vez com a mão fechada. Meu Deus do céu, Berg. Só que o Mau acabou visando a Nicole que ela precisava ir trabalhar, porque ela já tava atrasada. E a Runa também fala que ia ficar tudo bem, que ela conversaria com ela mais tarde. E o Mau também falou pra Nicole ficar de boa, porque caso o Ryuto magoasse a sua querida sobrinha, ele mesmo daria um sacode no Ryuto, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. Então eles começam a conversar que o Ryuto, ele acabou admitindo que a Kurosi, ela era a garota que ele gostava no Fundamental 2. E também que ela se declarou pra ele, mas o Ryuto rejeitou ela porque agora ele tá com a Runa. Só que depois disso, ela começou a chorar que foi aí que tiraram aquela foto. Então foi quando a Runa acabou entendendo e também pediu desculpas, porque ela sabe que o Ryuto não é igual aos outros caras que ela já namorou. E entendeu que ele fez companhia pra Maria enquanto ela tava mal. E na verdade, a Runa até agradeceu por ele não ter sido ruim com ela. Afinal, ela é sua querida irmã. O que isso é uma pena porque a Maria, ela não pensa dessa forma, né? Mas o que importa é que no fim os dois se entenderam. Eu só achei engraçado que o Mau, ele tava ouvindo tudo. E lembra o que eu tinha falado pra não esquecer e que o celular dela quebrou? Então, ela não respondeu mais o Ryuto justamente por isso. E a Runa, ela também tava insegura ainda de tirar essa história limpo. Só que ela mandou o celular dela pra assistência e ia resolver isso quando pegasse de volta. Só que acabou não sendo necessário porque o Ryuto foi atrás dela, né? Então depois que tudo isso foi resolvido, né? A Runa acabou perguntando. Como que ele sabia, né? Que ela tava ali. E ele explicou, né? Que basicamente foi os amigos dele que falaram. Então depois disso, eles foram pra casa da avó da Runa. Que ele tava muito nervoso, mas foi bem recebido. O Mau até falou pro Ryuto ir tomar banho primeiro, já que ele era convidado, né? Até porque ele também ia passar a noite. O quê? Sim, o Mau nem perguntou. Ele já foi afirmando. Só que a Runa também queria saber se o Ryuto iria passar o resto do verão com ela. Então como ele falou que sim, eles vão ficar naquela casa até eles voltarem. E de quebra, ainda vão trabalhar no Luna Marine, né? Que é o restaurante da família. Assim podendo aproveitar a praia e o festival de fogos, né? Que tava bem próximo. O que o Ryuto acabou não resistindo, né? Porque a Runa, ela é muito fofa. Indo pro dia seguinte, o Ryuto parecia estar em uma praia. E ele tava ouvindo a voz da Runa de fundo e bem nessa hora ele acaba acordando porque era um sonho. E na real, ela tava em cima dele tentando acordar o Ryuto. E tudo isso era só porque ela queria desejar bom dia. O que deve ter deixado o Ryuto nervoso, né? Acordando desse jeito. E depois disso, eles foram trabalhar no Luna Marine, né? Com o restaurante da família da Runa. Que era inclusive a primeira vez do Ryuto trabalhando. E por conta disso, ele tava muito nervoso, mas tava dando conta do recado. E como ele tava passando as férias na casa da avó da Runa, a mãe dele enviou umas roupas e material dele de estudo. Até porque mesmo nas férias, a mãe dele não quer que ele perca o foco. Então depois que ele terminou o serviço dele, o Ryuto faz uma pausa. E foi justamente no momento que chegou dois babacas e deu em cima da Runa. E ficaram perguntando qual que ela preferia, né? Qual dos dois. Ficaram chamando ela de linda e tudo mais, que só pela cara da Runa dava pra ver que ela tava bem desconfortável. Eles aproveitaram que o mal saiu pra fazer isso. Ou seja, os espertões só fizeram isso porque pensaram que ela tava sozinha. Este elemento cara de pau. Então foi quando o Ryuto apareceu, né? E perguntaram se eles queriam alguma coisa. Então foi quando eles perceberam, né? Que tinha mais um funcionário, então eles vazaram dali. Só que antes disso, eles ainda perguntaram qual dos dois que ela preferia. E foi então que a Runa lança uma mitada porque ela fala que prefere o Ryuto já que ele é o namorado dela. E foi só então que entenderam a situação, né? E vazaram. E depois disso, ela meio que começou a desabafar com o Ryuto falando o quão isso deixa ela com raiva. Quando esses caras começam a dar em cima dela, tá ligado? E ela agradece o Ryuto, né? Por ter ajudado ela. Só que a Runa, ela tava surpresa, né? Porque mesmo nas férias, o Ryuto não para de estudar. Só que ele fala que não tem jeito, porque como a mãe dele mandou o material dele, ele tinha que tirar um tempo pra fazer isso. Então é quando a Runa, ela fala mais ou menos assim. Se você tá assistindo até aqui, tá esperando o quê pra se inscrever no canal e ativar esse sino? Até porque se tá vendo o vídeo até aqui é porque tá curtindo, né? Então se inscreve. Na real, ela fala que como ele é muito inteligente, ele provavelmente vai pra uma boa faculdade. E ela comenta também sobre as amigas dela, como por exemplo, a Nicole que quer fazer um curso de manicure. Ou a Kari que ela quer ir pra uma escola de moda. Então ela meio que fala que todo mundo já tem um futuro definido, praticamente. Que foi quando o Ryuto acabou perguntando o que ela queria fazer depois da escola. E ela meio que comenta que tá sem rumo porque ela já realizou um desejo dela de escola. Quer ter alguém pra compartilhar momentos e viver pra sempre. Minha moça, nossa moça! O sonho dela antes era viver com a sua família, mas caso não fosse possível, a Runa gostaria de ter a própria família. Ela quer ser mãe, ter filhos, um marido por quem ela pode ser apaixonada. E poder também ficar de chamego na frente das crianças. Que essa conversa meio que pegou o Ryuto de surpresa. Porque ela pensa em um futuro muito longe com ele. E isso meio que acabou inspirando o Ryuto. Porque se ela planeja um futuro com ele, ele precisa estudar ainda mais. E isso é um pensamento muito maduro. Porque não adianta ter uma família se você não tem estrutura. Então o pensamento dos dois estão em harmonia. E depois disso tem um momento fofinho que a Runa queria preparar um jetá especial pro Ryuto. Só que tinha acabado as batatas. E pra completar, o Ryuto ouviu tudo e estragou a surpresa. Então como ele já sabia, ele se ofereceu pra ir comprar com ela. Então eles foram comprar batata no mercado. Que na volta, o Ryuto foi bem cavalheiro em carregar tudo sozinho. Só que a Runa queria ajudar. Porque assim eles conseguiriam andar de mãos dadas. E parece que o namorico que a Runa tanto desejava começou agora. Até quando chegam em casa, eles vão preparar comida juntos que parecem até casados. E o que a Runa preparou, segundo o Ryuto, tava muito bom. Que a Runa até acaba comentando que ela não tinha percebido até agora. Mas namorar é algo maravilhoso. E é muito provável que ela só começou a pensar assim por conta do Ryuto. Porque é o primeiro namorado que tá gerando emoções nela, tá ligado? Só que depois disso corta pra casa da Maria. Que a mãe dela comenta que a avó dela ligou falando pra elas passarem o verão na casa dela. Só que ela comenta que não só a Runa tava lá, como o Ryuto também. Que a Maria, ela até tinha pensado em ir. Mas depois disso, ela evitou uma desculpa que não iria porque ia sair com uma amiga. Então depois do que aconteceu, ela tá evitando tanto a Runa quanto o Ryuto. E como eles souberam que a Maria não iria, eles não são burros. Eles perceberam que ela tá evitando eles. Então é quando a Runa comenta que ela quer se dar bem com a Maria. Mesmo as duas tendo personalidades totalmente diferentes. Mesmo as duas sendo desse jeito, ela gosta muito da Maria. Então ela pergunta pro Ryuto se ele acha difícil as duas se darem bem. E o Ryuto fala que talvez ela só precise de um tempo. Mas na verdade, é possível. Então é quando a Runa decide começar sendo amiga da Maria, antes mesmo de ser irmã. Tipo, ela não quer falar pra ninguém que as duas são irmãs. Mas ela quer se aproximar da Maria aos poucos. Então assim que as férias acabarem, ela planeja pôr isso em prática. E a Runa inclusive, ela tava muito animada com isso. O que é triste quando a gente para pra analisar que a Kurosi, ela não gosta nem um pouco da Runa. Só que eu espero que ela tenha uma evolução e as duas consigam se dar bem. Além da Kurosi encontrar alguém que ame ela de verdade. Assim ela pode deixar de gostar do Ryuto. Até porque é triste você gostar de uma pessoa e saber que nunca vai dar em nada, tá ligado? Mas foi nessa hora que o Mao chegou em casa e trouxe o celular da Runa do concerto. Que quando ela vai olhar, tinha muitas mensagens não lidas. E essa parte inclusive eu achei ela bem engraçada porque a Runa, ela abre o TikTok no celular. E a Nicole com a cara e postaram uma dancinha que a Runa teve uma brilhante ideia. Ela também queria fazer uma dancinha com o Ryuto. Então eles fizeram uma dança de casal com direito a filtro de coelho. E a música que eles dançaram era da opening. Então essa parte lá com certeza foi muito divertida. Principalmente pela referência ao tico-teco. Cada vez mais a gente vê animes mostrando um lado mais moderno. Coisa da nossa realidade que eu acho muito maneiro. Eu acho muito foda quando o anime parece mais realista, tá ligado? Mas se passaram duas semanas após isso e o Mao agradeceu o Ryuto pela força. E até pagou ele pelos dias trabalhados. O Ryuto até ia rejeitar, mas o Mao fez questão dele aceitar. Sem contar que naquele dia era aniversário de dois meses de namoro dele com a Runa. Então o Mao falou pra ele comprar alguma coisa e fazer uma surpresa pra ela. Então antes de começar o festival ele passou por lá pra comprar alguma coisa e acabou encontrando um presente. Mas só vamos saber o que é isso daqui a pouco. Porque nesse instante o Ryuto chega em casa que a Runa tava de Yukata e ela tava muito bonita. E o Ryuto ele elogia ela, mas ela acabou brincando com ele. Porque ela fala que ele fez uma reação muito melhor quando viu ela de biquíni. Ou seja, ele é um safrotezinho. Mas claro que o Ryuto acabou negando essa história. O lance é que ele colocou uma Yukata também e eles foram pro festival juntos. E eles chegaram bem cedo, então aproveitaram cada brinquedo que tava disponível. Que a Runa por um instante ela fala que vai em uma barraca. Porque ela queria comprar uma pedra da lua, só que já tinham vendido todas. Então é quando a vendedora fala que ano que vem ela estaria ali de novo. Então a Runa só confirma que ano que vem ela passa com ela de novo. O lance é que depois disso o Ryuto vai comendo uma maçã do amor com a Runa. E ele pergunta se ela não tava cansada. Que ela comenta que tá tudo bem, só que ele perguntou isso já tem 3 vezes. Que o Ryuto até pediu desculpas né, porque essa é a primeira vez que ele sai com uma garota de Yukata. E foi aí que ela entendeu né, que foi a primeira vez dele. E então ele continua falando que essa também foi a primeira vez que ele comeu o cordog com queijo. Até mesmo uma maçã do amor que ele gostou muito. Até um chá de bolhas foi a primeira vez que ele tomou na vida. Que a Runa ouvindo tudo aquilo, ela até comentou que o pai dela, ele deu uma maçã do amor pra mãe dela no primeiro encontro. E a Runa até comenta que tinha um sonho de se casar com seu primeiro namorado, assim como foi com os pais dela. Só que ela começou a ficar mal porque aquilo não era a primeira vez dela. Enquanto o Ryuto, ele tá tendo tantos primeiros momentos com a Runa, não é o mesmo caso por ela. Que isso acabou deixando a Runa muito triste. Tanto que ela começou a chorar ali naquele momento. Não é a primeira vez dela caminhando com o garoto de Yukata, com a maçã do amor, colher peixinhos dourado. Ela queria dar um reset na mente dela pra tudo ser a primeira vez dela com o Ryuto, tá ligado? Ele ter tantas primeiras vezes com ela, isso deixa ela muito feliz. Só que isso também deixa ela muito triste porque ela não tem primeira vez pra compartilhar com ele. Mas é quando o Ryuto fala que eles estão compartilhando momentos juntos. Mesmo que ela já teve experiência com uma outra pessoa, se ela sente emoção enquanto tá com ele, ele já tá muito feliz com isso. E foi então que nesse instante, ele resolveu dar o presente de dois meses de namoro. Que era justamente a Pedra da Lua que a Runa ia comprar. Ele fala que comprou mais cedo porque aquilo fazia lembrar dela. Ele fala que não sabia se era o suficiente, mas a Runa acabou interrompendo ele. E ela fala que sim, que é suficiente. Porque pra ela, o melhor presente que a Runa já ganhou foi conhecer ele. Depois ele colocou o anel no dedo dela que no mesmo instante, é quando começa a chuva de fogos, eles foram ver juntos. E a Runa, ela comenta que conforme as pessoas vão se gostando, é normal elas quererem ficar mais próximas. E ela percebeu isso desde que ela começou a namorar. E no momento que esse sentimento continuar crescendo, ela sabe que em alguma hora vai chegar o momento que ela vai querer fazer com ele de coração. Se é que vocês entenderam o que eu quero dizer. E foi quando um falou que adora o outro e finalizaram isso com um beijo. Que essa cena, ela foi muito bonitinha dos dois juntos. Mas eu vou ficando por aqui. E se vocês quiserem continuação desse anime, é só comentar aí fogos de artifício que é pra eu saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado. Que é pra não perder os próximos vídeos. E até mais. E até mais. Tchau, tchau.